Bom dia, bom dia, bom dia, é um prazer imenso ter vocês aqui novamente com a gente. Esse é o Fofocalipse. Tá certo que hoje eu ia abrir o programa, mas tem gente que tem problema com ansiedade. Ah, porque você já apresentou o programa ontem. Fofocalipse, o programa de fofoca que é o fim do mundo. Nas próximas horas estarei eu, Libão e Guimarães, pra trazer entretenimento e alegria. Por pouco tempo. Como assim por pouco tempo? Olha, e vamos começar o dia com uma notícia quente, hein? É, pra quem achou que desse mato não saia cachorro, tem famoso aprontando por aí, viu, Libão? É verdade, Guimarães. É, olha, esse famoso foi visto em plena luz do dia, descabelado, saindo da casa do estagiário com a mesma roupa de ontem. É, descabelado, tem certeza? Hum, esse vai ter que se explicar em casa, né, Limão? Aliás, tem foto, vamos mostrar foto, tem foto? Não, 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 pera, pera. Segura essa notícia aí, Guimarães. Que pressa é essa? A gente tem que entender bem o que aconteceu, não é mesmo? O que aconteceu foi isso aqui, ó, celebridade tem um caso extraconjugal ou com afetivo, com colega de trabalho menor de idade. Mas e se ele só precisou dormir lá? E se o estagiário morasse perto do trabalho e ele só foi dormir lá porque tinha uma reunião logo cedo de manhã com a diretoria? Ah, e por que será que ele chegou atrasado? O desgraçado, você tá tentando me ferrar. Olha aqui, que história é essa de inventar mentira que ele era menor de idade. E outra, a gente desde quando se ataca no programa. Olha só, agora esse programa vai ser só meu. Seus Léus Dias estão contados, entendeu? Extra, extra! Violência contra a mulher. Apareceram novos indícios do verdadeiro motivo da morte da atriz Viviane Braga. Que por coincidência era sua namorada, Degue Varães. É, mas isso já faz tempo, né? Já faz muito tempo. Ah, eu sei. Mas ela esteve aqui na semana em que morreu. Ai, que absurdo. Onde vamos parar aqui? Triste, eu não. Aparentemente nós vamos parar na casa dos outros, né? O que é isso do seu nariz? Variga! Que estranho. Mas a gente nem começou os preparos de receitas. Olha aqui, ô, seu escroto. Isso daqui não é droga, não. Isso aqui é maquiagem, entendeu? Ó, vamos abrir o jogo. Não era isso que você queria, ó. Bom, e voltando aqui pro nosso caso, olha só. Esse famoso foi visto abusando moralmente da própria empregada. Ele fez ela subir de escada a 10 andares enquanto ele foi de elevador. E aí, chegando lá na frente, ainda apontava pra ela e dizia É, ganhei, 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 ganhei. Abuso, eu acho que é tentar derrubar o colega de trabalho. É, derrubar não, né? Derrubar não, derrubar. Ajudar, né? Ajudar porque qual é o problema em se assumir, né? Vai ver, a pessoa não tava preparada. Você já pensou nisso? Não pensou, né? Só esse que o diga. Olha aqui, eu não tive nada a ver com a morte dela, entendeu? Aliás, eu vou te falar uma coisa. Eu só não calo a sua boca. Porque senão o pessoal vai achar que a sua homofóbica... Bate! Bate e mostra pra todo mundo o quanto você é agressivo. Pois eu vou fazer do limão uma limonada. Eu vou tocar esse programa aqui sozinho, tá entendendo? Seu abusador de criança. Pelo menos eu não preciso ficar dando um tiro pra me manter acordado durante a programação. Aliás, eu não preciso dar um tiro em Dink, hein? Seu assassino, ó, seria o killer! E vamos falar agora de coisa boa. Vamos falar de hora pronobis. É, esse aqui que é rico em vitaminas e minerais. É ele que vai combater as inflamações do seu organismo. Também vai combater os radicais livres. Tá rindo do quê, ô idiota? Aliás, ele também é antioxidante. Olha, antioxidante vai retardar o envelhecimento da sua célula. Aliás, é bom pra você, né? Pra poder ficar bulinando aí com seus menininhos aí. Ah, e tem ferro. É rico em ferro, viu? Ferro. Eu tô rindo porque até os radicais são livres. Pedros, quem se relaciona com você, seu tóxico! Pelo menos ela era maior de idade. Ela era adulta. Diferente desse estadiário. Eu sei que você tá pegando. Seu aliciador de hobbit. E aí